Denis Braga Sofreu demais e falou que nunca mais ela ama outra vez Foi o fim da nossa história, ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada, saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado e ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais e falou que nunca mais ela ama outra vez Foi o fim da nossa história, ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada, saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Tênis Braga Tênis Braga, o mais apaixonado do Brasil Madrugada A cidade dorme E eu só E eu só Muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Vem me amar Vem me amar Me ama Me ama Me ama Vem me amar Vem me amar Quero lhe falar Quero lhe falar uma história amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado Em casa trancado Me bota coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala Que eu sou Coninho Ô linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Estou te esperando O gostoso É viver Te amando Ô linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Volte mais cedo Estou te esperando O gostoso É viver Te amando Confesso que estou Apaixonado Vivo sofrendo Nesta ilusão Nesta ilusão Mas você É meu remédio Para curar A minha paixão Só você É meu remédio Para curar A minha paixão Por que você Por que você me traiu Meu amor Tanto que o apaixonado Te ama Você foi pro cabaré Minha filha Ô que coisa Ai Me deixa amarrado Em casa Trancado Me bota a coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala Que eu sou corninho Música Ô linda Não demore Lá no cabaré Música Volte mais cedo Estou te esperando O gostoso É viver Te amando Música Ô linda Não demore Lá no cabaré Música Tu volte mais cedo Estou te esperando O gostoso É viver Te amando Música Confesso que estou Apaixonado Música Vivo sofrendo Nesta ilusão Mas você É meu remédio Para curar A minha paixão Só você É meu remédio Para curar A minha paixão Música O apaixonado Pra todo o Brasil Alô Bahia Alô Edson Cedeis Música Dênis Braga Gravando ao vivo Quero mandar um abraço todo especial Ao meu amigo Edinho Souza Son Na cidade de Pinheiro do Maranhão Uma calcinha pendurada num cabide Sutiã e um vestido Da garota que eu sou fã Ela ficou A vontade Às onze horas Eu só deixei ir embora Cinco horas da manhã Música A noite É uma noite chuvosa Temperatura gostosa Nem frio e nem calor Música E nós Dois corações sem maldades Cheio de felicidades Eu só queria o amor Música Um relógio Pendurado na parede Uma cama e uma rede Para nós dois escolher A rede Não é bom pra quem se ama Para amar prefiro a cama Até o dia amanhecer Música Com amor Eu estou acostumado Carinho eu faço a vontade Sei gamar uma mulher Música Na varanda Sou eu quem sou chefe dela Num quarto quem manda ela Faço tudo que ela quer Música Dênis Braga O apaixonado Alô galera de todo o Brasil Que curte a seresta Dênis Braga Um abraço especial pra vocês Música Com amor Eu estou acostumado Carinho eu faço a vontade Sei gamar uma mulher Música Na varanda Sou eu quem sou chefe dela Num quarto quem manda ela Faço tudo que ela quer Música Um relógio Um relógio Pendurado na parede Uma cama e uma rede Para nós dois escolher Música A rede Não é bom pra quem se ama Para amar prefiro a cama Até o dia amanhecer Música Um relógio Pendurado na parede Uma cama e uma rede Para nós dois escolher A rede A rede Não é bom pra quem se ama Para amar prefiro a cama Até o dia amanhecer Música A rede Não é bom pra quem se ama Para amar prefiro a cama Até o dia amanhecer Música Alô meu amigo Ceará Da pousada Ceará Um abraço especial pra você Alô dona Zizi Muito obrigado Música Música Namorei uma garota E apaixonado por ela Me pedi em casamento Música Colou seus lábios nos meus Com um jeito apaixonado Ela então me revelou Música Seu momento difícil Pois já tinha compromisso Assim ela me falou Música Esse meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Esse meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Música Encostou sua cabeça Lentamente em meu peito E começou a chorar Disse está arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Música Me dizendo envergonhada Me pediu que perdoasse Sua cruel vacilada E apertando a minha mão Disse adeus e foi embora Esse coração explora Ainda vai me liquidar Esse meu coração É um coração É um coração bandido E está sempre arrependido Das loucuras que me faz Esse meu coração É um coração bandido E está sempre arrependido Das loucuras que me faz Das loucuras que me faz Aí no estado da Bahia Um abraço todo especial pra você Já faz três dias que eu vivo desse jeito Já faz três noites que eu não paro de beber Pra ver se esqueço a minha querida amada Que Deus levou e nada eu pude fazer Esse amor Era tudo que eu tinha Mas o destino Roubou de mim O que me resta desse amor É a lembrança Daquelas flores Que colhemos no jardim Morreu num acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus quem fez assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Morreu num acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus quem fez assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Já faz três dias que eu vivo desse jeito Já faz três noites que não paro de beber Pra ver se esqueço a minha querida amada Que Deus levou Que Deus levou e nada eu pude fazer Esse amor era tudo que eu tinha Mas o destino Roubou de mim O que me resta desse amor É a lembrança Daquelas flores Que colhemos no jardim Morreu num acidente Daquela estrada maldita Mas foi Deus quem fez assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Morreu num acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus quem fez assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim E aí E aí Dói saber que a mulher que eu amo Está passando Está passando por momentos tão sofridos Tem que trabalhar o dia inteiro E quando é noite ainda apanha do marido Já falei pra ela Largue este cara Ele é bandido Ele é bandido Ele é bandido Não vale nada esse sujeito O homem que bate em mulher Não merece carinho E nem respeito O homem que bate em mulher Não merece carinho E nem respeito Não bate nela Toma vergonha Você só bate Um dia apanha Não bate nela Não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Ela tem medo de você Dói saber que a mulher que eu amo É prisioneira de um cabra bem safado Judia dela o dia inteiro E quando é noite chega em casa embriagado Leve este cara pra delegacia da mulher Na justiça ele vai ver como é que é Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Não bate nela Toma vergonha Você só bate Um dia apanha Não bate nela Não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Ela tem medo de você Não bate nela Toma vergonha Você só bate Um dia apanha Não bate nela Não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Ela tem medo de você Alô Alô vereador Lucas do Beiradão Um abraço especial pra você meu amigo Denis Fraga Denis Fraga o apaixonado Essa mulher que você vê de bar em bar Sofrendo tanto Sofrendo tanto Não tem onde morar Ela já foi a minha Minha companheira Teve tudo Teve tudo Teve carro Teve caça Teve amor Me traiu Foi embora e me deixou E hoje vive com a negra solidão Pobrezinha 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 Vende o seu corpo Pra poder se sustentar Quem foi senhora Quem foi dona de um lar Eu tenho pena Eu vou te perdoar Uou, 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 uou Eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 uou Eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Essa mulher que você vê de bar em bar Sofrendo tanto Não tem onde morar Ela já foi a minha companheira Teve tudo Teve carro Teve caça Teve amor Me traiu Foi embora e me deixou E hoje vive com a negra solidão Pobrezinha Vende o seu corpo Pra poder se sustentar Quem foi senhora Quem foi dona de um lar Eu tenho pena Eu vou te perdoar Uou, 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 uou Eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 uou Eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Você vai ser minha mulher Uou, 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 uou Eu vou Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Nunca fez ninguém feliz Em nosso amor vale tudo Foi o que pude entender Eu Quanto mais Quanto mais a gente briga amor Mais eu gosto de você Você foi o tiro certo Foi a bala da paixão Você foi o laço aberto Que laçou meu coração Viver fugindo do outro É uma guerra sem ter fim Eu não vivo sem você Você não vive sem mim Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Nunca fez ninguém feliz Em nosso amor vale tudo Foi o que pude entender Quanto mais a gente briga amor Mais eu gosto de você Você foi o tiro certo Foi a bala da paixão Você foi o laço aberto Que laçou meu coração Viver fugindo do outro É uma guerra sem ter fim Eu não vivo sem você Você não vive sem mim Quero mandar um abraço especial Ao meu amigo Breitas Engenharia Na cidade de Bacurituba do Maranhão Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita Que seja o meu talismã Me traga mais linda amanhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me seduz Vem comigo Vem comigo Ser meu amor Me enlouquece Me dê seu calor Vem comigo Fazer amor E me abraça Me beija Me ama Faz essa chama Manter nosso amor Vem comigo Ser meu amor E me abraça Me beija Me ama Faz essa chama Manter nosso amor Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita Que seja o meu talismã Me traga mais linda amanhã Eu quero te amar Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me seduz Vem comigo Vem comigo Vem comigo Ser meu amor Me enlouquece Me dê seu calor Vem comigo Fazer amor E me abraça Me beija Me ama Faz essa chama Manter nosso amor Vem comigo Vem comigo, ser meu amor, vem enlouquece e me dê seu calor Vem comigo, ser meu amor, e me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Me abraça, me beija, me ama, faz essa chama manter nosso amor Me abraça, me beija, me ama, faz essa chama manter nosso amor Vocês tão vendo aquela casa de baranda, 276 na avenida principal Naquela casa mora minha ex-mulher, junto com ela está morando meu rival Ele divide o espaço com os meus filhos, estando bem com quem me fez o mal Morei com ela pouco tempo nesta casa, infelizmente ela nunca me deu amor A bandida me traiu covardemente, está com ele nem tá aí pra minha dor Na minha casa eu não posso mais entrar, nela mora a rainha da traição Toda vez que passo em frente a minha casa, sinto uma dor imensa no meu coração Na minha casa eu não posso mais entrar, nela mora a rainha da traição Toda vez que passo em frente a minha casa, sinto uma dor imensa no meu coração Morei com ela pouco tempo nesta casa, infelizmente ela nunca me deu amor A bandida me traiu covardemente, está com ele nem tá aí pra minha dor Na minha casa eu não posso mais entrar, nela mora a rainha da traição Toda vez que passo em frente a minha casa, sinto uma dor imensa no meu coração Na minha casa eu não posso mais entrar, nela mora a rainha da traição Toda vez que passo em frente a minha casa, sinto uma dor imensa no meu coração Toda vez que passo em frente a minha casa, sinto uma dor imensa no meu coração Toda vez que passo em frente a minha casa, sinto uma dor imensa no meu coração Gosto do seu lindo rosto, seu jeito que me deixa louco, gosto sim Tu sabes meu bem que eu te amo, não vai embora meu anjo, não faz assim Olha pra mim, olha pra mim Anjo meu, não fuja de mim Sem você aqui, eu não vou suportar O seu amor, me fez gostar do mundo Meu bem, se é só uma crise, nós já vivemos felizes, fique aqui Fique aqui Vejo seus olhos chorando, é seu coração lhe falando que gosta de mim Anjo meu, não fuja de mim Sem você aqui, eu não vou suportar O seu amor, me fez gostar do mundo Não desistra de tudo Não desistra de tudo Meu amor, não vai Anjo meu, não fuja de mim Sem você aqui, sem você aqui Sem você aqui, eu não vou suportar O seu amor, me fez gostar do mundo Não desistra de tudo Não desista de tudo